Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina diária e dar para vocês uma dica para quem tem fogão de indução eu comprei essas pecinhas aí de silicone que adere à panela você coloca na hora que você for utilizar o fogão e evita da panela escorregar no fogão e com isso te deixa muito mais segura na hora de cozinhar E aí Música E se você meu amigo e amiga está chegando aqui no canal por esse vídeo Seja muito bem vindo e espero que você goste dos conteúdos que apresento aqui no canal Música Todos os vídeos são gravados com muito amor e carinho E por isso eu peço pra você que em forma de reconhecimento aqui do meu trabalho Clique no gostei e se você é novo se inscreva no canal Isso vai me ajudar muito a continuar a gravar os vídeos semanalmente E hoje eu quero mostrar pra vocês esse canal Que é da minha colega Aleteia Ribeiro Aqui no Youtube Ela posta várias receitinhas, o seu dia a dia De uma forma muito leve e gostosa de assistir Tem umas dicas muito legal Que eu amei o canal dela de paixão Então por isso eu quero convidar todos vocês que me acompanham aqui A ir lá, dar uma força pra ela Se inscrever no canal dela, curtir os vídeos, assistir, acompanhar Que isso vai ajudar muito ela agora nesse comecinho E sim, ela está começando aqui no Youtube Então bora lá ajudar Beleza? Muito obrigada e bora continuar o vídeo Música Agora é hora de dar início a minha rotina de organização diária Eu separo um tempinho do meu dia para organizar um cantinho por dia Então às vezes eu coloco tudo que está fora do lugar no seu lugar Às vezes eu tiro o dia só pra passar o aspirador Às vezes eu tiro o dia só pra tirar o pó E assim vamos seguindo a nossa semana Música Fazendo dessa forma eu não fico cansada em um único dia E mantenho e consigo manter a casa mais organizada diariamente Música E hoje, segunda-feira, foi o dia de organizar a casa Colocar tudo que está fora do lugar no lugar Assim, no decorrer da semana Eu vou fazendo as outras coisas que eu preciso fazer Geralmente na segunda-feira, né? Depois que passa aí o final de semana A gente fica com a casa um pouquinho mais desorganizada Porque eu não fico durante o final de semana A louca da limpeza e da organização Eu deixo pra fazer isso durante a semana E nos finais de semana eu tiro para passear Curtir a família e descansar Música Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, e pra você que assistiu o vídeo Até aqui E que vai lá no canal da minha amiga Aleteia Ribeiro Para poder se inscrever no canal e conferir os vídeos dela Eu peço que coloca nas mensagens lá Vim pelo canal da Gi Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Eu resolvi trocar a minha lavadora de roupas por uma lava e seca. E agora eu tenho que conferir as etiquetas das roupas dos tecidos antes de colocar na máquina. Eu ainda estou testando e assim que eu tiver expert no assunto dessa lava e seca, eu venho aqui fazer um review dela para vocês. Música E o marido segue aqui trabalhando com suas reuniões. E eu ao lado com a minha montanha de roupas sempre preocupada em não aparecer nas reuniões dele. Música E para você meu amigo e minha amiga que assistiu o vídeo até o final, o meu muito obrigado. E peço que você não saia do vídeo sem antes deixar uma mensagem para mim e se inscrever no canal. Música E esse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Música Música